Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pop News, o seu top diário de ciência aqui no YouTube. Eu já falei aqui que Júpiter é meu planeta preferido do Sistema Solar, obviamente depois da Terra. Ele é dono de uma complexidade visual incrível e ainda ostenta a maior tempestade do Sistema Solar, a Grande Mancha Vermelha, que se acredita que já dura cerca de 400 anos. A sonda Juno está lá, orbitando o gigante gasoso. Enquanto faz isso, colhe dados e bate imagens belíssimas do planeta. Recentemente a NASA publicou uma dessas fotos obtidas pela Juno, que mostra um ponto de vista diferente da Grande Mancha Vermelha. Essa visão da mancha foi capturada quando a Juno estava a 17.329 km, no dia 1º de abril. O planeta está como se estivesse de cabeça para baixo. Isso se deve ao fato da sonda estar sobrevoando os polos de Júpiter, permitindo que ela realize suas pesquisas e gerar imagens incomuns como essa. Segundo a NASA, essa nova perspectiva do sul de Júpiter faz com que a Grande Mancha Vermelha pareça estar no Hemisfério Norte. Essa é uma visão única que demonstra quão diferente é a nossa visão quando saímos da Terra e experimentamos a verdadeira natureza do universo tridimensional. A Juno continua sua missão em Júpiter. Sua missão principal está prevista para terminar em julho deste ano. Mas existe a possibilidade da missão ser estendida por mais alguns anos. E antes de terminar o vídeo, uma dica para você que tem um pequeno negócio e precisa de uma assessoria. Muitos de vocês sabem que eu sou assessorado pela Vespera Assessoria e eu recomendo muito o trabalho deles. Caso você esteja precisando desse tipo de serviço, siga eles no Instagram para mais informações. O link está na descrição. Se inscreva no canal.